Gente, hoje nós temos então o propósito de estudar sobre esse assunto e o nosso propósito aqui então é conduzir o crente a uma compreensão mais profunda do céu, renovando a esperança no polvi e acima de tudo se propondo a viver piedosamente, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você observar direitinho, sempre que há uma doutrina ligada a escatologia, ou seja, as últimas coisas, elas estão diretamente ligadas à doutrina da santidade. Todas as vezes que algum autor fala da vida futura, ele encoraja os seus leitores a uma vida santa. Isso significa dizer que todas as vezes que você ouvir alguma coisa sobre o céu, sobre o inferno, sobre o juízo final, você deveria naturalmente ser encorajado a uma vida de santidade. E o fato é que conforme eu preguei aqui sábado pela manhã, sobre o desafio do secularismo, eu dizia que o secularismo, ele propõe que a gente busque o sentido da vida no instantâneo, numa experiência imediata. E que nós somos uma geração que buscamos soluções fáceis e imediatas para os problemas. E isso realmente nos torna muito instantâneos. E naturalmente, se você é um crente instantâneo, com mentalidade de consumidor, que busca satisfação nas coisas, você não vai ter tempo para pensar nas coisas eternas. Você não vai se dar o trabalho de pensar nas coisas do porvir. Porque sua mentalidade é instantânea, você só consegue pensar no aqui e no agora. No humano e no terreno. E isso é uma característica de uma pessoa secularizada. E por isso, a escritura está sempre nos encorajando a buscar as coisas do alto. A olhar para o céu. O apóstolo Paulo escreve nas Romanas e diz, olha, quando vocês veem todas essas coisas acontecerem, levantem a vossa cabeça para o alto. Porque a vossa redenção se aproxima. Isso é muito claro. Então, a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, o olhar dos autores bíblicos para a vida do além, é permanente. Você encontra isso o tempo todo. No entanto, qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre o céu? Teve uma época que eu coloquei um propósito, que todo o culto de ceia eu ia pregar sobre o céu. Sobre a volta de Cristo. Então, sempre no primeiro domingo, domingo de ceia, eu pregava sobre esse assunto. E que eu, ultimamente, tenho pregado mais expositivamente em livros da Bíblia, versículo por versículo. E aí eu fico mais ali, seguindo a ordem dos textos. Mas, quando eu não estou fazendo, eu procuro seguir esse princípio. Então, a gente precisa de mensagens sobre o céu, de meditar sobre o céu, de olhar para as Escrituras e perceber que essa doutrina está muito clara. Por mais que ela esteja distante do nosso alcance, ela está disponível para a nossa leitura, para a nossa meditação. Ok, eu quero mostrar, então, que existe uma diferença muito significativa entre os cristãos do passado e os cristãos atuais. Quando você lê sobre, por exemplo, teologia puritana, livros de autores puritanos, quando você lê sobre a teologia dos pais da igreja, eles pensavam sobre os céus. Eu quero, daqui, rapidamente, nessa introdução, só alguns exemplos disso. O primeiro é o Catecismo de Heideberg. Diz que o céu é um gozo eterno que começa agora. Isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam. O gozo do céu não é uma coisa prevista para quando você chegar lá. É alguma coisa que começa aqui no dia em que você é salvo. Você não tem que esperar chegar no céu para gozar do céu. O céu vem a você no dia em que você se converte. Olha o que Jesus disse na oração sacerdotal. E a vida eterna é esta. Que creia, olha, Ele não diz, será aquela? Ele diz, é esta. O que? Que você crê em Deus como o único Deus verdadeiro e no Filho dEle a quem Ele enviou. Quando você crê em Deus como o único Deus e Jesus Cristo como o seu Salvador, como o enviado de Deus, a vida eterna começou ali. A vida eterna não pode ser pensada na perspectiva da ausência de tempo ou de bilhões de anos. A vida eterna tem que ser pensada no aspecto da qualidade. Então, quando Deus salva alguém, Deus já dá a esse alguém o prenúncio da vida eterna. Essa vida ainda não é perfeita, essa vida está longe de ser o que será, mas ela já está ali inaugurada. Já há uma semente dessa vida eterna na vida presente. Amém? De modo que há uma descontinuidade sobre muitos aspectos entre a vida daqui e a vida de lá, mas também há uma continuidade. Então, veja o que diz o Catecismo. Já agora, na pergunta 58, sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Então, ele diz, já agora, sinto em meu coração, sinto em meu coração o princípio do gozo eterno. Isso aqui é um sinal da salvação. É você sentir o gozo da eternidade na terra. e você começar a louvar a Deus aqui, como o fará eternamente. O Catecismo maior de Westermist, na pergunta 90, diz que o céu é um lugar de plena felicidade. Olha só, onde estarão pleno e eternamente libertos de todo pecado e miséria, no pleno gozo de alegrias inefáveis, tornados perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de santos e anjos inumeráveis, especialmente na visão e no desfrutar imediato de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. Essa é a comunhão perfeita e plena que os membros da igreja invisível gozarão com Cristo em glória. Amém? O breve Catecismo de Westermist, na pergunta 38, diz que o céu é o lugar para quem recebeu a salvação. Na ressurreição, os fiéis sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Então, eu cito aqui apenas três exemplos de que os nossos irmãos no passado, eles meditavam sobre o céu e enxergavam o céu como uma coisa gloriosa, plena, incomparável com qualquer realidade terrena. Amém? Amém. Dito isso, eu queria ler um texto com vocês, Apocalipse 21. Eu não vou fazer exatamente uma exposição, eu vou seguir um método mais temático mesmo, de estudo, porque se eu for expor aqui o texto, eu não vou poder falar de algumas coisas que certamente vocês estão querendo saber. Mas veja só esse texto, Apocalipse 21, do 1 ao 8. E vi no céu nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarem e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Verso 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então, do verso 1 ao 7 é comigo, o verso 8 é com o pastor James. Ele estava dizendo o seguinte para mim, rapaz, pelo menos uma coisa, você ficou com a parte boa, eu fiquei com ruim, mas pelo menos eu estou em um ambiente contextualizado, olha a quintura. Meus queridos, vamos pontuar aqui algumas coisas então. A primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, nós precisamos compreender a doutrina do céu olhando para a obra redentora de Cristo. Só tem como você entender o céu se você entender a obra da redenção. Mas aí preste atenção, só tem como você entender a obra da redenção se você entender outras duas coisas, a obra da criação e a realidade do pecado. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é o propósito de Deus na criação. Para você entender o céu, você tem que entender o propósito da criação. E aí, o que é que diz a Bíblia? No princípio, Deus criou céus e terra, criou também o homem conforme a sua imagem e semelhança, otorgou ao homem o mandato cultural, secorregente do seu governo, pois esse homem num paraíso repleto de maravilhas, gozando da perfeita comunhão e privilégios sublimes. E o texto diz, viu Deus que tudo era muito bom, pois tudo convergia para a sua glória e a harmonia de todas as coisas. ou seja, olhe para a criação antes da queda, antes do pecado e veja que lá existia um céu. Amém? Aqui eu quero fazer uma observação de antemão. Todas as vezes que eu estiver falando aqui do céu, eu não estou falando do céu, céu, porque o céu, a morada de Deus, não será a nossa morada eterna. O céu, a morada de Deus é o nosso estado intermediário. A gente morre e vai morar no céu com Jesus. Mas quando a gente ressuscitar, entenda isso, a gente não vai para o céu, porque o céu e a terra vão passar. A gente vai para o novo céu e a nova terra. Então, quando eu estiver falando aqui do céu, não estou falando simplesmente do estado intermediário, em que você vai habitar desincorporado e que você não vai poder gozar de todas as bênçãos ainda, porque você está sem seu corpo. Mas quando você ressuscitar, que você tiver o seu corpo glorificado, você vai gozar plenamente das bênçãos eternas na nova Jerusalém. A gente acabou de ler que a nova Jerusalém é o quê? É Deus tirando essa parede daqui, para que a gente acesse para o outro lado. Ou seja, Deus vai fundir, a morada dele com a morada dos homens. Céu e terra vai ser um lugar só. A morada de Deus vai ser a nossa morada. Então, eu preciso entender isso, que algumas pessoas disseram, isso é Ticho que tem uma de Jeová. Não é. Ok? Então, diga-se isso. Quando você morrer, você vai para o céu. Se você não é crente, vai para o inferno. esse período é um período ainda de preparação para o que vem pior, para quem vai para o inferno. E esse período intermediário já é um ensaio glorioso, porque o ensaio já começa aqui, mas é o ensaio mais glorioso para a nova Jerusalém. Porque quando você tiver o seu corpo de volta, aí você vai gozar pleno e absolutamente de todas as bênçãos da eternidade. Amém? Amém. Então, preste atenção nisso. Você mora na terra, depois você vai para o céu, a não ser que você vá no arrebatamento, aí você vai direto para a nova Jerusalém, se você não tiver morrido. Mas se você é crente, está aqui na terra, você mora, vai para o céu, e quando Jesus voltar, na hora do arrebatamento, diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, você tem prioridade. Depois, os vivos também serão transformados em glória. e aí Paulo diz, consolai-os uns aos outros com essas palavras. Amém? Então, perceba que o que você tem aqui é um jardim, que é um céu na terra. Deus começou com um jardim, mas vai terminar com uma cidade. esse jardim aqui vai se transformar em uma grande cidade. Agora, recriada, recriado, restaurado. Aleluia! Amém? Para você entender a doutrina do céu, agora você tem que entender a doutrina do pecado. Está lá, tudo criado perfeito. Adão era o nosso representante, preferiu ouvir a serpente do que a Deus. A mulher ouviu a serpente, ele ouviu a mulher, tudo igual. Ninguém entendeu nada. Então, você observe isso, ouve-se a serpente e deixa a voz de Deus. Se engana quem pensa que Adão pecou, Eva pecou por causa do fruto. Pecou porque Satanás disse assim, se você comer, você sai do governo de Deus e se coloca debaixo do seu próprio governo. Você vai ser Deus de você mesmo. Essa é a tentação. Essa é a tentação diária nossa. Deixar de ouvir Deus, porque a gente quer um governo autônomo. A gente quer viver segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Meus irmãos, tudo desmorona, desmorona por completo. E aí, a partir daí, de em seguida, o Senhor dá uma promessa de redenção, porém inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir de aqui, de Gênesis 3 e 15, os teólogos chamam de Proto Evangelho, tudo que você tem é Deus conduzindo a história da redenção. Para quê? Para restaurar o céu que Ele tinha colocado na terra e que virou um inferno. o homem vivendo para si, matando, explorando tudo que é pecado. Então, o Velho Testamento está repleto de promessas como eu preguei ontem à noite, de que vai haver uma novidade, uma nova ordem, uma nova sociedade. E isso acontece, então, com a redenção. Na redenção, a promessa do Redentor vem no Novo Testamento. Jesus morre em uma cruz e então quando Ele vem, olha o que Ele diz, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Que terra? Não é mais a terra de Canaã, é a nova Jerusalém. Um detalhe, são os mansos que vão herdar a terra, não os revolucionários. O apóstolo Paulo diz que os filhos de Deus, aos filhos de Deus é dado o selo do Espírito da promessa, penhor da nossa herança até que nossa possessão seja resgatada. Olha os termos aqui, promessa, penhor da herança, possessão resgatada, tudo isso aqui está dizendo, Deus vai transformar essa velha criação, esse velho homem em coisas novas. Enfim, queridos, o apóstolo Pedro anunciou que haverá um dia em que Deus restaurará todas as coisas. Confiado nessa promessa, ele esperava novo céu e nova terra. Eu poderia aqui continuar e continuar, mas o tempo é muito curto, eu quero partir para a minha segunda questão, a vida no novo céu e na nova terra. Amém? Então, perceba, Deus colocou um céu aqui, porque céu é onde Deus está. restaurar, o homem corrompeu tudo, Jesus veio para restaurar, e por isso pensar no céu, é pensar conforme está em Romanos 8, é Deus restaurando a criação, ela geme esperando a redenção, como eu preguei ontem à noite, nós somos parte dessa criação, nós somos os primeiros frutos dessa nova criação, mas depois Deus vai restaurar céus e terra, e nós teremos um novo céu e uma nova terra. Bom, a vida no céu, a vida no novo céu e na nova terra. Eu quero avisar uma coisa, como eu não tenho nenhum revelamento, entendeu, né? Os apóstolos tinham revelações, a gente tem revelamentos, então eu não vou falar nada que vocês já não saibam, porque o que eu vou falar está na Bíblia, presumindo que alguém aqui já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, não vou nem perguntar, preste atenção, em 2 Pedro 13,13, Apocalipse 21,1, a palavra usada para novo aqui é kainos, tem uma outra palavra usada para novo que é neós, neós é criar alguma coisa do zero, kainos é restaurar alguma coisa, então a palavra kainos, o que indica que novo céu e nova terra não se refere a outro mundo, mas a um novo mundo, a mesma coisa, pastor, pastor, fulano morreu e está com 200 anos, não tem mais nada, nem um sinal, a terra já comeu tudo, como é que o corpo dele vai ressuscitar? Deus vai dar outro corpo? Não, Deus não vai dar outro corpo, é esse corpo aí, que mesmo passando mil anos enterrado, vai ressuscitar, é esse que você tem aí, não é outro corpo, é um novo corpo, porque a terra, o mar e qualquer outra coisa vai dar conta desse corpo, vai devolver e o Senhor vai glorificar esse corpo aí, sangue, músculo, carne, osso, que dói, envelhece, ai, morre, isso aí não vai herdar o reino dos céus, mas o corpo glorificado, esse herdará, a mesma coisa, aqui não vai ter outro mundo, outro céu, outra terra, novo céu e nova terra, que tudo isso vai ser destruído e Deus vai fazer de novo, restaurar de novo, amém? É isso aí, pensando assim, é, eu digo que Deus não apenas destruirá e restaurará a velha ordem da criação, como também Ele vai fundir céu e terra numa nova realidade, de modo que a morada de Deus será a morada do seu povo, conforme o verso 3 a gente leu aí, e aí meus queridos, esse versículo aqui de 1 Coríntios 2,9, por mais que você queira aplicar para a realidade presente, ele só vai se cumprir na eternidade, diz assim ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Por mais que a gente tente aqui falar do céu, o pouco que está revelado, está revelado com figuras, porque é uma realidade que transcende a tudo que a gente conhece, a tudo que a gente experimentou, eu queria pensar então o seguinte, como é que eu posso pensar o céu? De duas maneiras, a primeira, eu diria que a vida no céu é a ausência do mal, segundo, que a vida no céu é a abundância do bem, o mal que aqui é abundante, lá não existirá nenhum resquício, e o bem que aqui é escasso, lá será absoluto e plenamente abundante, então, estou dando aqui uma definição do que é o céu, a ausência total do mal, a abundância absoluta do bem, amém? Então vamos ver a primeira questão, a vida no céu é a ausência do mal, o que é o céu pastor? O que é a eternidade? A nova Jerusalém, primeiro, no céu não vai haver pecado, diga amém, eu estava no seminário, eu estava no seminário, aliás, o pessoal quer colocar muita coisa no céu, eu já vi gente dizer, pastor, olha no céu tem que ter futebol, hoje no café da manhã alguém me disse, o céu tem que ter pudim, então, o que é que você gosta tanto que você gostaria que estivesse no céu? Mas, isso aqui é uma boa notícia, no céu não vai ter pecado, eu estava no seminário, ainda como aluno, e uma vez, um irmão muito inspirado e muito motivado, ele disse, rapaz, olha, eu já sei qual é a solução de tudo, é a gente orar para o diabo se converter, quebrança a atenção, se o diabo se converter, pronto, está tudo resolvido, preste atenção, o nosso problema não é o diabo que está no inferno, o nosso problema é o diabo que está em nós, é a velha natureza, tendo o diabo ou não, a gente peca, o diabo só dá uma forcinha, mas às vezes nem precisa, você já desceu a ladeira mesmo? Então assim, tem muita gente que culpa o diabo, mas o coração, é de lá que procedem as saídas da vida, e não do diabo, a nossa principal guerra não é contra o diabo, é contra o nosso coração, o seu inimigo é muito íntimo, ele dorme com você, não é sua mulher nem seu marido, é você mesmo, dizer que não vai ter pecado, é dizer, meus irmãos, que tudo aquilo que projeta o mal, não vai mais existir, nós ainda vivemos essa tensão, porque recebemos uma nova natureza, mas a velha está lá, e ela quer sobrepor-se todos os dias, e você tem que lutar contra ela a cada instante, no céu, essa luta acaba, não tem mais pecado, acabamos de ler, lá não entra pecado, essa é a diferença entre a Nova Jerusalém e o jardim, no jardim, o pecado podia entrar, e entrou, na Nova Jerusalém, não entra mais, acabou o período de teste, segundo lugar, no céu não haverá sofrimentos, você está passando por alguma luta, alguma aprovação, alguma tribulação, como é difícil a gente ter alguém doente na família, como é difícil passar pelo luto, como é difícil passar pelas decepções, as frustrações, os desencantos, as desilusões, o pânico, a depressão, a ansiedade, o medo, como é difícil ser humilhado, como é difícil ser injustiçado, como é difícil, tudo isso representa sofrimentos, provações, pois bem, no céu, não haverá nenhuma circunstância que resulta em dor, as primeiras coisas, tais como lágrima, morte, luto, pranto, tristeza, já terão passado, essas coisas velhas, definitivamente terão passado, porque o Senhor faz novas, todas as coisas, nenhuma maldição atingirá o povo de Deus, nem mal algum chegará às tendas do justo, aqui, a promessa é absoluta, amém, terceira coisa, no céu, não haverá necessidades, o que é uma necessidade? Uma privação, um desejo, uma carência, uma coisa não suprida, na alma, no corpo, no físico, na mente, como nós temos necessidades e padecemos por causa delas, nós sofremos, nos preocupamos, ficamos ansiosos, por causa de comida, bebida e vestimenta, Jesus disse, olha, vocês não deveriam se preocupar com essas coisas, mesmo estando na terra, porque o Pai cuida de todas elas, agora imagine no céu, que o mundo já não é caído, no céu, meus irmãos, nós estaremos plenamente supridos, sabe porquê? no céu, Cristo é a fonte da água da vida, que sacia a sede do seu povo, lá, não haverá necessidade de luz natural ou artificial, no final do mês, não chega a conta da empresa de luz nem de água, lá não haverá necessidade de luz natural ou artificial, pois a glória de Deus produz claridade, e o cordeiro é a sua lâmpada, no céu, haverá ainda o rio da água da vida e a árvore da vida, símbolos da eterna provisão divina, lembre-se, tudo isso aqui são símbolos, a árvore da vida, o rio da água da vida, o que o texto está mostrando é que no céu tem abundante vida, plenamente satisfeita, tudo o que você precisa para ser saciado está lá, porque lá está o seu salvador, ele é a fonte da vida, ele é o rio da vida, ele é a árvore da vida, ele é tudo que você precisa, ele sacia a sua fome e a sua sede e a sua alma estará plenamente satisfeita, o apóstolo Paulo experimentou um pouquinho disso, e ele diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, ele está preso, cheio de privações, prestes a morrer, mas ele diz, estou contente, às vezes você tem tudo, mas se a geladeira estiver vazia, você reclama, e se estiver cheia, essa geladeira velha, ninguém pode nem mexer, precisa de uma geladeira maior, aí compra maior, diz, só tem água, ou seja, meus irmãos, um dos grandes problemas da gente é a murmuração, mas vamos aqui para a segunda parte, o que é o céu, pastor? A vida no céu, a vida na eternidade, é a abundância do bem, já vimos a ausência do mal, não tem pecado, não tem sofrimento, não tem necessidade, a vida no céu é a abundância do bem, primeiro, no céu haverá abundante alegria, os homens bebem, buscam prazeres, se drogam, buscando o quê? Porquê que as pessoas estão nesse carnaval? Buscando alegria, o homem tem essa necessidade, se esse nos diz que o nosso problema, não é buscar o prazer e alegria, nós fomos feitos para ter prazer e alegria, a nossa questão é que nós somos tão medíocres, que em vez de buscar o prazer e a alegria na verdadeira fonte, a gente vai buscar na periferia, e nunca estamos contentes, porque vamos buscar aquilo que precisamos no lugar errado, certa vez, Charles Spurgeon disse o seguinte, que se não chegarmos ao céu antes de morrermos, nunca chegaremos lá depois, preste atenção nisso, se você não chegar no céu antes de morrer, depois de morrer, você não chegará, minha pergunta é, você já chegou no céu? Quando o apóstolo Paulo disse naquela prisão, aprendi a estar contente, ele diz, a alegria do céu já chegou, o céu já chegou, eu vou chegar no céu, porque na minha vida, o céu já é uma realidade, e como é que o céu é uma realidade? Porque o Jesus do céu entrou no seu coração, mulher, se você beber da água que eu lhe der, no seu interior se fará uma fonte que jorra aqui e para a eternidade, amém meus irmãos? com isso, Paulo, Paulo queria dizer então que a vida do céu começa na terra, ou seja, Spurgeon queria dizer que a vida do céu começa na terra na união do crente com Cristo, o céu meus irmãos é a morada de Deus, amém? O que é que tem na presença de Deus? plenitude de alegria, olha o que é que diz o Salmo 16,11 na sua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente, há um Salmo que ele tem essa dimensão escatológica, o Salmo 96, do 11 ao 13, lá você encontra o seguinte, que as árvores se regozijarão ante a face do Senhor, porque Ele vem até os bosques, as árvores se regozijarão na presença do Senhor, e porquê? Porque Ele vem, segundo, alguma placa subiu por aí? Ok, segundo, o céu, no céu haverá pleno descanso, amém? Amém? Meus irmãos, Deus prometeu um descanso a descendência de Abraão, Abraão morreu e não entrou no descanso, Moisés olhou, mas não entrou no descanso, e aquele povo que entrou, depois lutaram contra os filisteus, depois foram para a Babilônia, não, o descanso ainda não era aquele, de modo que Abraão não entrou na terra prometida, mas morreu na esperança, diz o escritor de Hebreus no capítulo 11, sabe porquê? Porque o próprio Abraão sabia que o seu descanso ainda não era ali, a terra de Canaã é apenas um prenúncio da terra que Deus separou para nós, lá é o descanso, não por acaso, em Josué capítulo 4, do verso 8 ao 10, o escritor da carta aos Hebreus diz assim, ainda resta-nos um descanso, ainda resta-nos um descanso, amém? Meus irmãos, a terceira coisa que eu gostaria de dizer, é que no céu, presta atenção, estou falando de coisas boas, Então no céu haverá o quê? Abundante alegria, segundo, haverá pleno descanso, e terceiro, descanso de quê? das dores, do sofrimento, descanso, de tudo o que a gente sofreu aqui, vamos descansar eternamente de tudo isso, mas terceiro, no céu haverá santo serviço, na Nova Jerusalém você vai trabalhar, por isso que o texto diz que no céu não entra preguiçoso, vai ter trabalho, presta atenção, presta atenção, há muita gente que confunde descanso com ociosidade, o que faz as pessoas pensarem no céu como um lugar ocioso, no entanto, embora o dia do Senhor, quando você sai da igreja de manhã de casa, vai de manhã para a igreja, vai à noite, passa o domingo todinho ocupado, é um dia de descanso, você descansa do trabalho, da faculdade, da escola, mas você enquanto serve a Deus ali exclusivamente, adora, toma ceia, ouve a pregação, ora com todo o povo de Deus, você está descansando, não é um trabalho pesado, amém? Então, assim será no céu, você vai trabalhar, mas não vai se cansar, embora a Bíblia não diga claramente que serviços haveremos de desenvolver no céu, sabemos, porém, que teremos responsabilidade, aqui está um princípio, vou dar só essa dica aqui, Mateus 25, 21, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar, participar da alegria do seu Senhor, aqui é a parábola dos talentos, o cara está prestando conta, do que ele fez com os talentos aqui na terra, e a questão é, ele é fiel aqui no pouco, o Senhor coloca ele no muito, ou muito, na eternidade, por exemplo, eu não sei se nessa nova estrutura de sociedade, que é a nova Jerusalém, se vai ter governos e prefeitos, se de repente o apóstolo Paulo, ele vai ser o ministro do trono do Senhor lá, assessorando o Senhor, ou se ele vai ser governador de um estado da nova Jerusalém, o que eu sei que vai ter uma organização, uma funcionalidade, então meus irmãos, prestem atenção, não pense no céu, com os anjinhos deprimidos, com as asinhas batendo, eu me lembro que eu não era crente, estava assistindo televisão na época do carnaval, tinha um cara fazendo uma transmissão do baile de carnaval do América do Rio de Janeiro, o clube do América do Rio de Janeiro, não sei se não existe, que o símbolo do América é o diabo, e toda a fantasia ali era de diabo, e as mulheres tudo com aquelas diabinhas, estava tudo lá, aí o cara diz, ah o inferno é muito bom, eu não quero ir para o céu não, o céu deve ser chato, aqui está muito animado, então, às vezes as pessoas têm essa visão, o pastor Andres vai mostrar que o inferno não é assim, do mesmo jeito, que muita gente tem uma visão errada sobre o céu, tem gente que pensa que o inferno é uma continuidade do que está aqui, com cerveja, bebidas, sexo, prazeres, e tem gente que no céu acha que a vida no céu, vai ser tão monótona quanto a vida dele aqui, mas se você entrar na dinâmica do Espírito Santo, sua vida aqui também será um prenúncio do céu, amém? bom, mas porquê que você quer ir para o céu? aqui é uma outra questão, terceira questão que eu quero trazer, o céu é desejável, porque o centro do céu é Cristo, amém? o céu é humanamente falando, o céu é um alvo inatingível, o céu não é uma conquista humana, é um presente divino, Jesus disse, que sem ele ninguém poderá morar no céu, ninguém vem ao Pai, senão por mim, para Richard Baxter, que eu acabei de citar aqui, o livro para vocês, o céu é fruto do sangue do Filho de Deus, sim, o principal fruto, a principal bênção que o Senhor conquistou na cruz, foi o céu, e ele nos deu, essa é a promessa, o céu é a sua eterna morada, ele é o centro do céu, estar no céu é estar com Cristo, amém? tem gente que diz, olha quando eu chegar no céu, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, e às vezes são coisas que você lê a Bíblia aqui, você já vai entender aqui, mas preste atenção, se você chegar lá no céu, você não vai ter dúvidas, chegar no céu, você já sabe tudo, vai continuar sabendo, porque vai conhecer Deus por toda a eternidade, certamente alguns estão perguntando aí, quando eu chegar no céu, eu vou conhecer as pessoas, e eu vou sentir, eu vou sofrer por causa daquelas que não chegaram lá, preste atenção, você vai conhecer sim, os seus irmãos, você vai conhecer até Abraão, que você não conheceu antes, imagina aquele irmão na igreja que era chato com você, você vai precisar ver esse irmão lá para saber que ele chegou lá pela graça, e ele vai precisar que você chegue lá para saber que você também chegou pela graça, que nenhum chegaria de outra forma, mas o fato queridos, é que eu tinha um professor de filosofia que ele dizia assim, quando eu chegar no céu eu quero saber três coisas, primeiro, porque que Moisés sofreu quarenta anos, fez tudo o que podia para levar aquele povo e Deus não deixou entrar na terra prometida, segundo, Davi um homem segundo o coração de Deus e ele pediu para construir um templo e Deus disse não, Paulo expandiu o evangelho pelo ocidente, pediu para tirar um espinho na carne, três vezes o senhor não deu, eu disse esse professor conhece Bíblia, ele só não entende, e ele disse, e o senhor não, não ouviu, se você ler a Bíblia direitinho, você sabe porque o senhor não atendeu nem a Moisés, nem a Davi, nem a Paulo, então assim, tem coisa que você não precisa chegar no céu, só para se estudar a Bíblia, amém? Mas o que eu estou dizendo, é que quando chegar no céu, você só quer saber de uma coisa, cadê o meu Jesus? Cadê o meu Jesus? O apóstolo Paulo diz, eu desejo partir para poder habitar com o Senhor, habitar com o Senhor, Isaías diz, os teus olhos verão o rei na sua formosura, João, Pedro, Tiago, estavam lá no monte da transfiguração, e então, aquilo ali era o céu, eu não sei se a terra, se eles subiram ao céu ou o céu desceu, aquilo ali é o céu, tem Moisés, tem Elias, está tudo glorioso, está tudo glorificado, ele disse Senhor, bom estarmos aqui, eu não quero estar em outro lugar, quando a gente estiver no céu, não há nenhum outro lugar, que a gente gostaria de estar, agora preste atenção, quando todo mundo morre, as pessoas querem mandar para o céu, não tente mandar um ímpio para o céu, sabe porquê? primeiro que ele não vai entrar mesmo, mas segundo, se ele pudesse entrar lá, ele ia desejar, sair de lá, para ir para o inferno, só tem um lugar, pior, do que, o céu, do que o inferno, para o ímpio, o céu, como assim pastor? Ele não gosta da luz, ele gosta das trevas, o que vai fazer no céu? Ele nunca gostou de Deus, da lei de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus, porquê que ele quer estar no céu? Como é que você quer partir, para estar no lugar, que você nunca quis, que você rejeitou? Então assim, não pense que o ímpio, só porque morreu, virou bonzinho, não, o texto diz, que no dia do juízo, ele vai ter choro, e ranger de dente, choro por causa do sofrimento, ranger de dente, pelo ódio, contraído contra Deus, já viu o apocalipse? Mesmo as desgraças, vindos sobre os homens, eles pedem para morrer, mordem a língua, se enchem de ira, mas não se arrependem, tem algumas dramatizações, teatros, que mostram o ímpio, dizendo, ai, meu Deus, me dá outra chance, o ímpio no inferno, é mais ímpio do que na terra, aqui ele está debaixo da graça comum, lá não há mais nenhum sinal, então, ele vai ser ímpio, na totalidade da maldade, do seu coração, e a maldade do coração do ímpio, é antes de tudo, contra Deus, amém queridos? Eu quero concluir, dizendo o seguinte, a doutrina do céu, deve nos levar a algumas coisas, primeiro, a adoração, adore a Deus, exalte a Ele, segundo, a meditação, medite nas coisas do céu, e a terra, vai perder, o sentido, que ela não tem que ter, terceiro, se santifique, se você, sabe, que está indo para um lugar santo, que essa santidade, chega a você hoje, você começa a vivê-la hoje, sem a tal, você não verá o Senhor, e por fim, evangelize, pregue, ore pelos pecadores, porque se você, já experimentou o céu, e se você, ama o próximo, a si mesmo, você quer que os outros, também, vão para o céu, e a fé, vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra de Deus, que Deus nos faça amar o céu, amando o Senhor do céu, que Deus abençoe. Amém.